Imigrante brasileiro é detido por agente para verificação do status imigratório. E é claro que o vídeo com o flagrante de toda a ação rodou a comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muitos fizeram a seguinte pergunta, o agente poderia agir daquela forma como mostrado no vídeo? Nós vamos falar sobre este assunto no vídeo de hoje aqui no canal, mostrar o vídeo para vocês, inclusive nós vamos falar da postura do agente e a doutora Anitta, advogada de imigração, vai dar dicas de como você deve agir caso acontecer algo com você neste sentido aqui nos Estados Unidos. Informação, né gente? Informação, imigração, atualização, a gente sempre traz tudo bem detalhado aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani Azeredo, sou jornalista e esse aqui é meu canal. Sempre quando tem notícias envolvendo Estados Unidos, envolvendo imigração, capital real, envolvendo economia também, vida nos Estados Unidos, questão imigratória, a gente traz profissionais também para tirar dúvidas sobre imigração também com vocês. Enfim, o canal é muito completo, então se você ainda não é um inscrito, menino, chega mais, se inscreva no canal, vai, dá uma chance. Se inscreva no canal, ativa o sininho também, que sempre você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Se puder, deixa o like no vídeo também, gente, porque o like é importante, você ajuda demais o canal quando você deixa o like. Então, ó, deixa o like no vídeo também, compartilha o vídeo, porque é um vídeo super mega informativo, além da gente mostrar o vídeo para vocês, a gente também vai dar dicas de como proceder nesses casos, então é um vídeo bem informativo mesmo, viu? Então compartilha à vontade nos grupos de Facebook, Instagram, Telegram, enfim, aonde você achar melhor, pode compartilhar, fica super à vontade. E para quem quiser saber mais sobre Estados Unidos, pode me seguir lá no Insta, viu? Estou sempre compartilhando muitas dicas por lá também, então é mais uma fonte de informação que a gente tem. Não me segue ainda? Me segue aqui, ó, esse aqui é o meu Insta. Vamos então, gente, ao vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente vai falar sobre essa abordagem, né, desse agente. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso, mas primeiro eu vou colocar o vídeo na íntegra para vocês e eu vou preservar também a identidade deste brasileiro. Eu sei que o vídeo está rodando várias comunidades já de brasileiros aqui nos Estados Unidos, está aparecendo o rosto dele, mas aqui no canal eu vou proteger a identidade dele, tá bom? Vou colocar o vídeo na tela e eu volto logo, logo para explicar um pouquinho mais. E aí, você não precisa... Ei, eu preciso falar com você. Eu estou gravando você. É tudo bem, você pode gravar você. Você pode gravar ele ao meu carro. Sim, eu posso. Você não pode. Eu posso. Você não pode. Quem disse? O que é o nome? Sir. Ei, o que é o nome? Ei, o que é o nome? Ei, agora você está no meio, você está interferindo com uma investigação. Senhor, vem aqui. O que é o nome? Eu preciso falar sobre o que ele disse. Vem aqui, senhor. Não, ele não está deixando o carro. Ok, tudo bem. Senhor, ei. Fecha o carro. Pode fechar o carro? Não, não fecha, não. Ele não é suposto a fazer isso. Senhor, vem aqui. Ok, eu estou gravando você. Ok, senhor. Você quer ir para o carro, ou você quer uma identidade de engajão? Ou você apenas abriu a minha porta. Eu não posso abrir a porta do carro. Senhor, o que você quer? Ei, escuta. Senhor. Eu estou te perguntando. Senhor. Eu estou te falando. Senhor. Senhor. Você não venga comigo. Você vai ao carro, você vai ao carro, você entende? Você não pode tirar ele fora do carro. Senhor. O que você quer? Você vai ao carro, senhor? Senhora, ei. Você foi arrestado antes para a imigração? Ou não o estado antes. Você vai ao meu oficina e eu digo que você vai para a imigração? Entende? Mas você não tem que dizer co-o-po-po-po-po-po-po. come here come on come on you can't pull him out of the car like that hey you know what stop sir come here uh is he allowed to just open my door my car door come here sir senhor is your boss around here is the boss around here spanish does he have any idea on is the boss around here venga comigo who who's your supervisor what's what's your name he's in the car okay can you ask him to come over here please thank god he's busy right now senor hey did you use driver's license no when i asked him he doesn't speak english are you allowed to just open people's door and like well it's enough it's a traffic stop so we have to identify yeah okay so you did find me first no i didn't dive do you have a driver's license you told me yes i do you told me you're you're a citizen and when i asked him you told me he didn't speak english and then he refuses to answer where he's from but it doesn't matter where he's from you can just like avoid people listen listen there's a reason why we're down here we don't always come down here we get a complaint that there's contractors down here with numerous undocumented aliens what yes so senior are you gonna get identification i do but why are you asking him and not me i'm the one driving the car we're gonna have to take him so now and we're quoting you guys you guys are about to get famous whatever you want come on senior you can't pull him hey listen listen we can't be you can't just pull him out of the car step up sir step up what you can't just pull him out of the car all right here here is . . . Bom, toda a ação do agente, né, ela foi gravada pelo motorista, o motorista também era brasileiro e falava inglês, como vocês podem ver, ele falava inglês e toda vez questionava se ele poderia fazer isso, ou seja, tirar a pessoa que estava acompanhando ele, que estava no banco do carona, do carro para verificação do status imigratório. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que ele se direcionou diretamente ao caroneiro e não ao motorista? A gente não tem muitas informações, mas se a gente for pegar o contexto geral do vídeo, gente, dá para ver que o motorista, né, que é brasileiro também, fala muito bem inglês e acredito que quando ele foi abordado ele falou que ele era cidadão americano e o outro não, e o outro não falava nada de inglês, ou seja, ele não conseguiu responder a nenhuma pergunta do agente. Aí muitos questionaram, mas por que ele focou no caroneiro e não no motorista se eles pararam o carro e geralmente é no motorista que se foca? Porque ele não é um policial, gente, ele é um agente do Border Patrol, ou seja, da imigração. Conforme fotos, ó, olha a imagem aqui do uniforme dele, agora olha imagens do uniforme de agentes da imigração, do Border Patrol, é o mesmo, é o mesmo uniforme. Então ele não é um policial, ele é um agente da imigração e ele pode fazer questionamento para as duas pessoas que estão dentro do carro, ou seja, a abordagem do agente, ele tem autoridade para fazer o que ele fez. Inclusive a retirada do carro também, porque vocês viram que a todo momento ele pede, então, para este brasileiro sair do carro, né, para ele poder fazer a verificação dos documentos. E quando ele sai do carro, a primeira coisa que ele pergunta é a questão do visto, né, se a pessoa tinha um visto para os Estados Unidos. E um dos pontos também, como vocês também viram no vídeo, ele fala que eles estão sim tentando fazer um controle, ou seja, parando, fazendo uma fiscalização de pessoas que estão indocumentadas, né, que estão de forma ilegal nos Estados Unidos. Bom, primeiro ponto que a gente tem que esclarecer no vídeo, muitas pessoas estavam dizendo que a polícia não pode fazer isso, enfim, a polícia, dependendo do Estado, não pode fazer isso mesmo. Mas neste caso específico, ele não era um policial, gente, ele era um agente do Border Patrol, da imigração, então ele pode fazer o que ele fez, tá? Primeiro ponto é esse. Outro ponto é, quando tem um agente da imigração em qualquer Estado, mesmo Estado dos Santuários, eles têm poder para fazer isso, para questionar o status imigratório do imigrante, tá? Esse é outro ponto também que a gente tem que analisar. Mas também nós temos que saber se, de acordo com a doutora Anitta, advogada de imigração, eu trouxe ela para esse vídeo justamente para a gente conseguir discutir mais sobre esse assunto, e não só isso, também trazer informações para vocês de como que vocês devem agir caso isso aconteça com você, tá? Por isso que a doutora Anitta é muito importante nesse vídeo também. Aí eu questionei a doutora Anitta, né, neste caso especificamente, que o imigrante está dentro do carro, e ele está sendo ali interrogado por esse agente, o que ele deve fazer neste momento? Realmente esse vídeo é muito preocupante, principalmente na parte que o oficial retira o passageiro do carro, mas vale ressaltar que esse não é um policial de cidade nem de Estado. Esse é um policial federal, ele é um policial do Border Patrol, que, né, faz a segurança da fronteira dos Estados Unidos, e sendo assim eles têm mais direitos, né, em cima do imigrante. Mas isso não quer dizer que o imigrante não tem os seus direitos também, a Constituição protege todas as pessoas dentro do solo americano, e esses direitos a gente vai conversar aqui com vocês. O primeiro direito é o direito ao silêncio. O imigrante não é obrigado a cooperar com a polícia, nem com a imigração no caso. Então ele tem o direito a não depor contra si mesmo, não precisa falar sobre status imigratório, não precisa falar o endereço, não precisa nem sequer dar nenhuma informação. Isso é o primeiro direito e, novamente, isso é constitucional. Não é direito que só americanos têm, é o direito que todo mundo nos Estados Unidos tem. O segundo direito é o direito a um advogado. A partir do momento que o imigrante está sendo questionado ou está sendo detido, ele tem o direito constitucional de ligar para um advogado e ser assistido por esse advogado. Enquanto isso, ele não precisa responder nenhuma pergunta, e muito importante também não assinar nada, principalmente não assinar nada que você não entende o que está assinando. O terceiro direito é de proteção contra qualquer busca e apreensão. Então ali, a gente vê que o oficial quis abrir o carro, né? E é muito importante que o imigrante, ele seja assertivo no direito de não ter nenhuma busca. Perguntar se tem algum mandato de busca e apreensão e dizer I do not consent to the search, eu não permito essa busca. A busca que seja no carro, na casa ou na própria pessoa. Muito importante dizer isso porque preserva o direito depois de um advogado criminalista contestar o que aconteceu. Outra coisa que é muito importante que o imigrante saiba é que o imigrante nunca tem que abrir a porta, nem da casa, nem do carro, para um oficial de imigração. Principalmente da casa. Nunca abra a porta, a não ser que você saiba quem é, e a não ser que você veja o mandato de busca e apreensão e pede para passar debaixo da porta. Não abra para pegar nenhum papel, porque nisso você já está abrindo a porta e eles podem entrar. Novamente, não assine nada que vocês não entendam. E vocês também têm o direito ao intérprete ou a um agente que minimamente consiga falar o seu idioma. Teve momentos em que eu mesma não compreendi o que o agente estava falando, né? Então é muito importante que vocês falam, olha, eu não estou entendendo, eu quero uma pessoa que vai falar o meu idioma, eu quero um intérprete. Também é um outro direito que o imigrante tem, principalmente perante a imigração. Muitas pessoas também questionaram sobre a questão, a forma como o imigrante brasileiro foi retirado do carro. Pergunta para a doutora Anitta. Esse agente, ele poderia retirar esse imigrante do carro? Isso realmente é dentro da lei? A resposta curta é que sim. A princípio, um agente com uma denúncia que tem credibilidade e tem razão para acreditar que aquela denúncia de fato é verdadeira e que aquele imigrante está cometendo algum crime ou que ele é ilegal, pode tirar o imigrante do carro sim, mas para preservar os direitos, eu acho muito importante sempre dizer que não permite essa busca e que não permite que seja retirado do carro. Mas eu também não recomendo que o imigrante fuja, saia correndo, porque aí sim o oficial vai ter motivos para suspeitar desse imigrante e deter esse imigrante. Então, nunca saia correndo, mantenha a calma. Nesse momento é muito importante manter a calma. É claro que é fácil a gente dizer, mas é super importante manter a calma no momento. Outro ponto importante é saber o que aconteceu com esse imigrante. Vocês viram aí que ele foi retirado do carro, que ele foi colocado de costas, que ele foi interrogado várias vezes sobre a questão do documento, do visto dele, e depois ele foi encaminhado junto com esses agentes. A pergunta que fica, o que acontece com esse imigrante quando ele passa por essa situação e é detido por esse agente do Border Patrol? Ele é levado para um centro de detenção imigratório, ali ele é fechado. Caso ele esteja aqui ilegalmente, é iniciado o processo de deportação. A partir do momento que um documento é expedido, que é o NTA, que é o Notice to Appear, e ali é importante que um advogado seja contactado para fazer o pedido de fiança e também para iniciar a defesa desse imigrante. É uma situação bem delicada, viu, gente? Por isso que eu quis trazer a doutora Anitta para tirar dúvidas de vocês sobre como agir em momentos como esse, principalmente a questão da conduta dos agentes do Border Patrol. Esse vídeo rodou, conforme eu falei para vocês, a comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos, e eu quis trazer também de uma forma informativa sobre a forma de ação, né, como o imigrante pode agir neste caso, quais os direitos do imigrante. Isso é o mais importante. Todo, toda pessoa tem seus direitos reservados. E muitos não sabem disso, não sabem como proceder. Por isso eu quis trazer esse vídeo também, mesmo sendo um vídeo bem triste mesmo, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu com esse imigrante brasileiro, e muito menos as condições da forma de abordagem. Outro ponto, a gente também não sabe especificamente onde foi que aconteceu essa ação. Muitas pessoas falaram, ah, foi na Flórida, porque a Flórida agora tem essa lei anti-imigrante. Outros falaram, não, foi no estado de Maine. Outros falaram que foi no Texas. Se a gente for avaliar a questão do accent, do sotaque do agente, por exemplo, eu fico mais tendenciosa a achar que foi no Texas, mas a gente não tem como confirmar onde de fato aconteceu, viu? Mas enfim, todos os agentes do Border Patrol utilizam a mesma roupa independente do estado, então fica bem difícil de realmente saber onde, onde aconteceu essa ação. Mas conforme eu mencionei desde o início do vídeo, por ser um agente da imigração, da polícia de imigração, ele tem sim autoridade para parar qualquer imigrante e questionar o status imigratório e conduzir caso não haja nenhum tipo de documentação. Lembrando, gente, muito importante que talvez muitas pessoas não tenham conhecimento disso, mas todo imigrante que não é cidadão ainda americano, ele tem que estar portando algum tipo de documento que comprove o status imigratório dele. Por exemplo, quem é green card holder tem que estar com o seu green card. Quem tem um visto válido de estudante ou de turista tem que ter cópia dos seus vistos também, viu? Justamente para evitar qualquer tipo de dor de cabeça como aconteceu com esse imigrante brasileiro. Enfim, é um vídeo bem informativo, eu quis trazer essa informação também para vocês, compartilhar aqui no canal, porque muitas pessoas me questionaram sobre isso e eu quis trazer a informação bem completa sobre como você deve agir nesses casos também. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas não têm noção e não sabem, ficam desesperadas em momentos como esse. Espero que o vídeo tenha ajudado, espero que o vídeo tenha sido informativo. Quero agradecer demais à doutora Anitta pela participação, por ter se disponibilizado a gravar o vídeo e tirar as dúvidas também sobre essa questão, sobre essa ação. E também agradecer vocês que estão sempre aqui comigo no canal. Então, ó, já deixa o like, se você não deixa o like no vídeo ainda. Deixa o seu comentário também sobre este vídeo, o que você achou da ação do agente de imigração, hein? E se você sabe onde aconteceu, também coloca aqui nos comentários. Se você tem ideia realmente de onde aconteceu, coloca aqui nos comentários também. Mas quero saber a opinião de vocês sobre este assunto. E se você não é um inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, viu? Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Se ativar o sininho, sempre vai ser notificado, viu? Então ativa o sininho aí. Se puder, me segue lá no Insta também, que eu estou sempre compartilhando muitas dicas por lá também. Me segue no Insta, viu? E, gente, quem precisa de suporte profissional, lembra que tem a Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a gente pode te ajudar. Inclusive em questões imigratórias como essa, viu? Você também precisa de um advogado. Você tem direito a um advogado de imigração. Se você precisar, também pode contar com a gente que a gente pode indicar um advogado, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente.